Este vídeo é um oferecimento do Doomcar, um jogo de carros muito loucos focado no cenário pós-apocalíptico a la Mad Max. Esses carros vão deixar qualquer uno com escada no chinelo. Aqui você vai poder batalhar com outros carros, evoluir os seus próprios carros e desbloquear cada vez carros melhores e mais loucos um atrás do outro. Você pode ir passando por várias fases, progredindo, pegando peças, melhorando o nível do seu carro, melhorando o seu grupo de carros para poder ir avançando em cada vez fases mais difíceis e mais intensas. O jogo já está disponível para você pré-registrar se você tem um Android. E se você não tem ainda, sigam eles no Facebook que assim que o iOS estiver disponível vai ser notificado por lá. E se você pré-registrar agora, você vai ganhar aí 20 dólares para poder gastar dentro do jogo assim que for liberado. E assim, sair na frente dos seus amiguinhos. O link está aí na descrição, não se esqueçam de checar e dar uma olhada aí. Fala meus juvenis, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar de jogos que criaram hype. A galera ficou animadinha, uau, vai ser legalzinho esse jogo, vai ser divertido. Mas aí tu chega lá e, bem, o hype diminui por algum raio de motivo. E hoje quase ninguém mais lembra o Fala Desses Jogos, o que é algo curioso. Vale frisar aqui que os jogos que estão aqui nessa lista não necessariamente são jogos ruins. Apenas que o hype morreu e eles ficaram esquecidos rápidos, tá? Frise aí, coloca na cabecinha que não são jogos apenas ruins. Então, pra gente começar o vídeo, não se esqueça. Dê seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E vamos para o nosso vídeo. E pra gente começar a nossa hype linda aqui, eu vou falar de um jogo véio, que talvez quase ninguém lembre dele. E talvez, olha que interessante, esse é o objetivo do vídeo, jogos que as pessoas não lembram tanto. Mas que ele é muito véio, porque é um jogo lá do Playstation 1, chamado Blasto. A primeira vez que eu tive contato com esse jogo foi num daquele CD preto que vinha a demonstração de vários jogos do Playstation 1. E eu particularmente amei esse jogo na época. Mas antes disso, antes dele ser lançado, ele gerou uma certa hype, eu lembro de ver muito em revista. Porque ele teve um bom marketing por parte da Sony, já que era um game próprio da Sony. Então ele ganhou uma boa publicidade por causa disso, né? Então era muito normal, CD de demonstração, e foi o caso que eu conheci esse jogo. Ter aí o Blasto ali aparecendo, propagandas, etc. O que deixou o jogo ali com uma hype legal. Era um personagem meio caricato ali, estilo super-herói, em um jogo de plataforma. Ele tentou embarcar aí nessas ondas de jogos de plataforma, como tinha o Super Mario, pra poder tentar fazer o seu próprio sucesso. E sim, teve uma hype pra esse jogo, principalmente por ser um jogo ali apenas da Sony. Só que depois que ele lançou, ele foi esquecido totalmente, cara. Ele não era um jogo tão bom assim, embora eu tenha um certo carinho por esse jogo, porque eu joguei ele no PlayStation 1 bastante. E tem aquela sensação de nostalgia. Mas ele era com gráficos defasados já pra época. A plataforma, o sistema de plataforma dele não era tão preciso, não fazia um uso tão bom do controle assim. Então acabou que o jogo não era ali aquilo tudo. E o que somou ali pro seu esquecimento foi o fato dele sair bem próximo de Parasite Eve e Resident Evil 2. Isso daí foi o suficiente pra não dar muito certo e aconteceu o que aconteceu. Uma hype exagerada, porém o sucesso não foi acompanhado. E ele foi esquecido nas histórias dos videojogos, infelizmente. Mas eu adoro esse jogo e como eu queria ver uma nova versão dele. Outra aqui que teve muita hype e a galera se decepcionou total, foi o Mighty No. 9. E cara, esse jogo seria feito por um dos criadores de Mega Man, o Inafune. Um designer incrível. E ele lançou a campanha no Kickstarter e a galera, óbvio, comprou a ideia imediatamente. E o jogo arrecadou rios e trilhões de dinheiros. Porém, com a hype, foram surgindo adiamentos, rolo. Era um desenvolvimento muito enrolado desse jogo. E aí a hype começou a cair, velho. Você cria uma hype, você tem que aproveitar rápido. Se você cria uma hype de um jogo e lança ele 3 anos depois que era pra ser lançado, um exemplo. Ele não vai ter mais o mesmo impacto, porque a hype infelizmente passou. E não apenas por isso. Teve algumas alegações do jogo do Inafune, por exemplo. De falar que o jogo já tava pra sair e era melhor do que nada. E a questão de marketing dele, que foi hateada pra caramba também. De zoar um pouco aí os otakus, né? E a galera ficou bolada. Então foram uma série de erros em questão de desenvolvimento. Que ao sair o jogo também não tava tão bom. Ele sofreu problemas de desenvolvimento. O level design dele, né? O design das fases, não era tão legal. O jogo não era tão bom quanto os fãs estavam esperando. Um sucessor espiritual de Mega Man. Ele não chegava nem aos pés disso, né? E aí ele foi esquecido rápido. A única coisa que hoje lembram mais ou menos é que não entregaram ali grande parte das recompensas de quem apoiou o jogo. Isso aí ele é lembrado bem bonito. Mas o jogo em si ele é esquecidinho. Nas histórias dos videojuegos. Rise of Rome. Esse daí foi um dos primeiros títulos lançados para a nova geração pro Xbox One na época. E ele criou uma certa hype porque era um jogo que vendia muito gráfico. Ele tinha um gráfico belíssimo. Muito bonito mesmo. E até os dias de hoje eu já falei aqui. Os gráficos desse jogo são belos. São belíssimos. Não tem pra gente fugir. Ele teve aquele efeito que o Senua tá tendo agora. Da galera olhar e se perguntar. Isso realmente tá rodando no videogame? Na época a gente tinha esse feeling também. E de fato tava. Ele veio realmente bonito. Porém ele foi esquecido muito rápido. Porque o jogo era curto. A história era muito simples. Ele era muito linear. E repetitivo. E foi um dos jogos aí que eu simplesmente não curti de jogar. Tem gente que gosta desse jogo. Tem gente que fala que ele é bom. Eu particularmente não consegui gostar de Song of Rome. E eu já falei que eu tenho muito problema com o jogo linear. Mas que ele também foi esquecido bem rápido. Ali no início que ele foi lançado. Mas que tem os seus prós esse jogo. Mas que foi um hypezinho que esqueceu. A galera esqueceu dele. E quase ninguém fala desse jogo atualmente. Outro jogo que eu não entendi particularmente o porquê. Que aconteceu esse hype e falecimento dele. Esquecimento tão rápido. Que foi The Last Guardian. Porque esse jogo ele tem o Eda. Que tava por trás inicialmente. Que criou jogos que são absurdamente famosos. E claro Shadow of the Colossus. Esses jogos aí eram jogos que todo mundo que teve um Playstation 2. E quem não tinha também queria jogar. E consequentemente The Last Guardian criou uma certa hype. Ainda mais com o mascote ali. O Trico do jogo. E o jogo ele era de fato bonito. Artisticamente bonito. Um jogo mais de resolver. Quebra-cabeças. Junto com o seu amigo aí. O Trico. E numa história bem legal e interessante. Eu não sei se foi pelo fato de que ele não era tão impactante. Quanto foi Ico. E principalmente Shadow of the Colossus. Visto que Shadow of the Colossus. A gente tinha aquela ação de estar sempre lutando com monstros gigantescos. E aqui a gente não matava monge. A gente cuidava de um bichão gigante. Não sei. Mas eu sei que também parte dessa hype e esquecimento rápido. Foi pelo fato do jogo ter sido anunciado. E demorado muito pra sair. A hype foi apagando e ofuscando aos poucos. Até o dia que ele realmente saiu. Começou a ser feito em 2007. Foi anunciado em 2009. Porém né. Constantes ali. Adiamentos e enrolações. Fez ele ser lançado apenas em 2016. Que na verdade ele foi anunciado pra 2016. E ainda foi adiado. Um pouco depois. Alguns meses. Pro final de 2016. Onde ele finalmente saiu. E com esse tempo gigante de desenvolvimento. É óbvio que a hype dá aquela caída. E eu acho que foi isso que aconteceu. O jogo foi esquecido. Até nas vendas né. Ele vendeu interessantemente bem. No início. Mas suas vendas caíram. De uma forma rápida. Mais do que o comum dos jogos. Conforme foi passando as semanas. O que foi estranho. Então. Ele teve esse esquecimento rápido. Talvez esse. Do fato dele ter criado uma hype muito cedo. Ou talvez dos fãs. Simplesmente não terem. Abraçado tanto a ideia desse jogo. Talvez um jogo que eu diria. Que merecia mais do que ele. Não teve de merecimento. Foi Titanfall. Titanfall 2. Eu expliquei aqui já em vídeos. Que ele deu ruim. Por causa da agenda de lançamento. Que lançou junto com jogos. De tiros bem famosos. Mas o Titanfall 1. Ele. Teve uma hype muito grande. Em relação ao 2. Só que ele também. Morreu muito rapidamente. Era papo do jogo. Está sendo streamado. Por muitas pessoas. E depois de algumas semanas. Simplesmente. Já não tinha mais o mesmo público. Já não tinha mais a mesma atenção. Pelo jogo. E o motivo. Talvez seja. Dois. Primeiro. A grande hype dele. Fez ele conseguir. Aquele meio que status. De code killer. Ele falava que o jogo. Que ia detonar code. Ia superar Call of Duty. Né. Bem. Não foi isso que aconteceu. Por mais que ele fosse um jogo excelente. Call of Duty. Dá anos aí no mercado. E ele não conseguiu superar. Juntando com outro fator. Talvez que fosse. De conteúdo pós-game. Ele não tinha. Muitos conteúdos aí. E recheios. Ele não era um jogo recheado. Com conteúdos. Armas. Variedades. Que a maioria dos jogos. Como Battlefield. E Call of Duty. Já tinham. Então. Ele faltou um pouco de conteúdo. Depois de um tempo. Que você jogava ele. Então. Muito disso contribuiu. Para o esquecimento do jogo. Por mais que ele fosse um jogo bom. A movimentação de personagem. Era uma parada. Muito legal. Era mais legal. Até do que jogar com os próprios titães. Gigacete de passagem. Mas que infelizmente. Aconteceu isso. Um jogo aí. Que tanto no 1 foi no esquecido. E no 2. O bendito do erro. De lançar ele numa época. Totalmente torta e errada. Fez Titanfall. Sempre dá errado. Mano. E o Apex. Que é mais ou menos interligado ele. Aconteceu quase a mesma coisa. Raipou. 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 Muita gente jogando. E hoje já está esquecidinho aí. E só para finalizar. Já temos o The Order 1886. Esse jogo aí. Ele chamou muita atenção na época. Também foi estilo Rise of Rome. Ele tinha gráficos belíssimos. E quando lançou ele realmente tinha gráficos belíssimos. Ele tinha uma temática legal. Aquela temática de era vitoriana. E papapipas. Bem legal. Mas quando o jogo saiu. Ele era bem em filme interativo. Ele não tinha tanta ação. Ele era um jogo extremamente curto. Para um jogo que você pagava um preço de um jogo completo. Ele tinha pouquíssimas horas de gameplay. Em volta de 5, 6 horas. E você zerava uma vez. O jogo simplesmente morria. Ele morria muito rápido cara. Não tinha nada para você fazer. A gente tem uns coletáveis aqui e acolá. Nada de extra. Nada. Então era um jogo. Além dele ser curto. Tudo bem. O jogo é grandão. Você tem 15 horas de jogo aí. Aí depois que você zerou acabou. Menos mal. O problema é quando você tem um jogo que é de 5 horas. E depois não tem mais nada para fazer. E foi isso. Ele simplesmente não foi um jogo tão bom. Por causa desse tempo curto. A história era boa. Mas não tinha muita ação de gameplay. Você jogava pouco e mais assistia. E aí aconteceu isso. Criou hype. Mas deu ruim. E galera. Isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar o like. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Grande beijo. Grande abraço. É nóis. E fui. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Obrigado.